Fala galera, WP Dicas tá na área com mais um vídeo pra vocês, quinto vídeo da série jogando dominó em dupla online, já chega deixando seu like, se inscrevam e deixem seus comentários aí qual tipo de vídeo gostaria de ver no nosso canal, beleza? Então galera, vamos lá, lembrando que esse tipo de vídeo aqui a gente vai trazer pra vocês aí, várias dicas jogando essas partidas, essas gameplays, vamos lá. O oponente à direita aqui saiu de cena, a grande chance dele não ter cena na mão é grande, porém como a gente não tem cena aqui na nossa mão, ele pode ter aí pelo menos uma cena. Nesse caso aqui galera, o oponente aqui nosso esquerda, que é o parceiro aqui do saidor, ele tinha que quebrar a cena, fez corretamente, fez a partida correta, porém a gente que tá cheio de quadra, agora vamos virar duas quadras, pra liberar essas últimas quadras aí, pra gente tentar dar um passo no saidor. Vamos lá, o oponente aqui à esquerda já passou. Vamos lá, cena de Liso, a outra quadra que falta pra sair é o Terno, nós não temos Terno. Deixa eu ver, o Duque de Ais, o Ais tá cena fora, temos a Quina, a Quina tem uma bomba fora. Agora, eu aconselho muito também galera, vocês evitarem de jogar uma pedra que a bomba esteja fora. Esse Duque aqui provavelmente tá na mão do meu parceiro, já caiu o Duque aí duas vezes. Nesse caso aqui ó, como eu falei, evitar de cair a pedra que a bomba esteja fora. Meu parceiro botou essa Quina de Sena aqui, provavelmente a Bomba de Quina não tá na mão dele, então eu vou jogar essa pedra aqui, mesmo tendo duas Quinas, a gente consegue travar aqui o oponente. Se meu parceiro quebrar a Sena, provavelmente não tem essa Quina. Torcer pra Bomba de Quina não tá aqui, que a gente consegue travar, ó, como eu falei, a gente consegue travar o saidor. E é o que a gente vai fazer aqui agora, o Duque entra Terno, a quadra é a pedra mais dura que a gente tem, ó. Viram só? Passamos ele, se a gente bota a Duque, ainda tinha dois Duques fora, a gente botando essa quadra aqui, ia ficar só mais uma quadra fora. Aqui nossa Bomba vai pro pau, provavelmente. Vamos ver ele aqui, a quadra entra Terno, nós não temos Terno. O Ais entra Terno também, que nós não temos, é que a gente passa de qualquer jeito. Passamos de qualquer jeito. Vamos lá, Duque. É, o Duque tá na mão do oponente à direita, provavelmente. Vamos lá, conseguimos ganhar essa partida. Lembrando que a partida aqui é 150 pontos. Nosso parceiro vai sair a partida agora, saiu com Kina de quadra. Nós temos apenas a Bomba de Kina na nossa mão. E vou virar aqui duas quadras. Foi apenas como meu parceiro saiu, já vamos rasgar essa Bomba de Senna, não sabemos onde ela está. Então vamos jogar em cima dela aí e esperar a jogada do nosso oponente. Nesse caso aqui, galera, o jogo já muda a estratégia um pouco. Ou seja, meu parceiro saiu de quadra e Kina, a gente vai tentar deixar essa ponta aí pra ele jogar, beleza? Novamente, caiu a Senna. Ó, a gente vai puxar, tentar puxar o jogo do nosso parceiro. Vou botar esse Duque aqui. Deixa eu ver, o Duque... É, a gente só tem... Tinha dois Duques, a gente só tinha um Ais. Ó, aqui o oponente à direita virou duas quadras, que foi justamente a pedra que meu parceiro saiu, porém já passou. Não tem problema, a gente vai botar essa quadra de terno. O oponente à esquerda também já passou. Nosso parceiro tem que jogar uma pedra agora pra gente tentar fazer o oponente aqui quebrar. Vamos lá, temos várias pedras aqui pra jogar. O Duque vai entrar o Ais, que a gente temos. Então eu vou rasgar aqui a minha própria Bomba de Liso pra tentar forçar ele e quebrar a quadra. Ok, não quebrou. Aqui veio a pedra ainda de Kina pra nós. Ele quebrou agora com o Ais. Se nosso parceiro tem Kina, o indicado é que ele quebrar a Kina. Esquece isso aí, jogou muito. Se ele não tinha Ais, não sei se... Aqui já jogou errado o nosso oponente, ok? Vamos estar jogando essa cena. O Ais aqui vem liso pra nós. E acabou jogando lá no terno e eles bateram o jogo. Ok, tranquilo. O Ais era do meu parceiro. Ó, aqui a gente não temos Duque, beleza? Nosso oponente saiu de Bomba de Sena. O que é que o nosso parceiro tem que fazer? Tem que quebrar a cena. Nosso oponente já quebrou. Provavelmente ele não tem Liso. E o Liso aqui de Duque a gente não tem. Se ele virar dois Duques ali, a gente passa. Vamos lá, botamos o Liso. Ó, ele jogou errado. Como eu falei pra vocês, ó. Ele tinha esse Liso aqui e tinha que ter jogado esse Liso aqui na minha pedra. E não quebrar a pedra porque o parceiro dele saiu. Dicas aí importantes pra vocês que estão jogando. Vamos lá aqui. Nós não temos Quina. Vou só rolar a Bomba de Liso. Forçar alguém a jogar esse último Liso fora. Porém, a gente não tem Duque. Esse Duque aí é uma pedra bem dura. Vai atrapalhar um pouco a gente. Eu vou matar a minha própria Bomba de Ais aqui. Claro que ela não morreu. Eu vou travar a minha Bomba, botando o meu Liso, pra forçar o passo do oponente. Nosso parceiro não pode botar Sena. Botou Sena. Jogou errado. Jogou mal. Se ele tinha outro Duque ali, ele jogou errado. Que Sena foi a pedra que ele saiu. Acabamos ganhando a partida aqui que o oponente fechou o jogo. Agora nós vamos sair o jogo. Vamos lá. Vamos sair. Eu sempre indico. Se você tiver uma Bomba e uma Pedra ainda que tenha a Bomba, eu indico vocês saírem com ela. Justamente vai ser a Pedra que eu vou sair. E sempre prestem atenção, galera, no seu jogo, contando as suas Pedras. Sempre falo, contem suas Pedras antes de começar a partida. Beleza? Nesse caso aqui, nosso oponente tem que travar a Quina. Ele jogou bem. Travou a nossa Quina aqui, que foi a Pedra que nós saiu. Porém, a gente só tinha mais uma na mão. Vamos botar aqui o Ais no Terno dele. Aqui nosso parceiro já vai marcar que a Bomba de Terno não está na minha mão. E caso não esteja na mão dele, ele já vai deduzir que está na mão do oponente. Aqui meu parceiro jogou muito. Botou a Quadra de Quina. Ele botou a Quina que eu saí. Jogou demais. Vamos lá. Vamos botar novamente esse Terno. Se esse aqui rasgar o Terno, meu parceiro já vai deduzir que a Bomba de Terno está aqui. Caso não esteja com ele. Beleza? Então vamos lá, galera. O jogo aqui está interessante. Vamos botar aqui a Senna, que é nossa. Já passamos o oponente à direita. Quem tem que passar agora é o nosso oponente à esquerda. A chance, ó. Vem Duque para nós ali, tranquilo. Vamos jogar novamente aqui no Duque. Passou. Nosso oponente passou. Nosso parceiro deitou a Bomba. Não era muito indicado o nosso parceiro rolar essa Bomba aqui. Porque ele teria a chance de rolar na volta. Ó. Já quebrou aqui. Nosso parceiro jogou demais. Se ele tinha liso. Jogou muito. Quebrando a própria ponta de Ais. E aqui batemos o jogo. Meu parceiro... Aparentemente aqui eu dou uma nota de 8,5 para 9. Ele está jogando muito bem. Lembrando, galera. Sempre olhando nossa mão. Não temos liso, hein? Aqui a gente não temos liso. E aqui a nossa mão. A gente vai ter que quebrar o jogo do oponente à direita. Vamos ver qual pedra ele vai sair. A gente tem um Ais só também. Temos dois Duques. Saiu com um Ais e o Terno. A gente temos a Bomba de Ais. Não temos Bomba de Terno. E vamos prestar atenção aqui nesse jogo. Se cair uma quadra aqui. A gente sem dúvida vamos virar duas quadras para cima do nosso oponente. Beleza? Caiu liso aqui. A pedra que nós não temos. A gente... Se esse Terno ficar livre aqui. Eu vou botar essa Quina. O Terno ficou livre. Eu vou botar a Quina. Não vou botar essa quadra porque eu estou com a Bomba na mão. E a gente também botando Quadra pode atrapalhar um pouco o nosso parceiro. Sem contar que a gente não temos liso. Então vamos esperar entrar a quadra. Como falei, entrou a Quadra aqui, hein? Entrou. O jogo ficou mais fácil. Esse Liso abençoado não temos. Vou deitar a Bomba de Quadra. Ok. Botou a Quadra de Quina ali. Lembrando que o nosso oponente está o de Terno em Ais. A Quadra de Terno está aqui. Se a gente conseguir deixar o Ais livre para entrar a Quadra, vai ser bom para a gente. Aqui meu parceiro botou Terno. O oponente passou no Terno e Quina. Porém aqui saiu de Terno. Ele com certeza vai ter um Terno na mão ainda. O que eu vou fazer? Vou quebrar o Terno botando a minha Quadra. Passou de novo lá agora. Agora ficou um pouco mais fácil. Tentar dar um passo aqui no oponente à direita. A única pedra que eu posso jogar aqui é a Senna. Mesmo tendo Senna de Ais fora, o Duque é uma pedra muito mole para jogar. O Duque ia ser o primeiro Duque para ele estar jogando. Rolou a Bomba de Senna aqui. Dica infalível. Ele rolou a Bomba de Senna, galera. Saiu com o Terno de Ais. Provavelmente ele teria a Bomba de Senna única e mais uma Senna. Aqui foi o que aconteceu. Não deu nem tempo. A jogada foi tão rápida. Vou botar o Duque aqui fresco. Como falei, ele acabou batendo com a Bomba de Duque. Não tem jeito. Nesse caso aqui, como eu falei nas três rodadas anteriores, ele teria um Duque aí na mão. Vamos lá agora. Nosso parceiro saiu de Ais. A gente não vai jogar nesse Ais a não ser que caia uma pedra obrigada. E contando nossa mão aqui, a gente tem... Aparentemente temos todas as pedras. Nosso parceiro já deu um passo no oponente. Deixa eu ver aqui. Se eu botar esse Liso, vai dificultar um pouco o meu parceiro. Ele provavelmente vai quebrar o Ais. Então, vou jogar essa Senna. Se o meu parceiro quebrar o Ais porque ele não tem quadra, acabou virando ali dois Ais. Ok. Agora é o Liso que eu falei para vocês que eu não queria jogar. Nosso parceiro não quis fechar o jogo. Ok. Vou forçar esse Liso de novo, que é uma pedra dura. Será que vai cair bomba? E acabou. O último Ais estando aqui. Ok. Nosso parceiro jogou para dar um passo. Por isso que ele não fechou. Vou botar essa Terno de Quina. A gente... Deixa eu ver. O Senna entra a Quina. Eles podem fechar o jogo. Não fecharam. Ok. Está na mão do meu parceiro. Aqui batemos o jogo já. Qualquer lado é que a gente joga. A gente vai botar nosso garante. Eu estou na vez. Meu parceiro saiu. O jogo também ainda não passou. Eu acho que eu matei a bomba de alguém. E ganhamos a partida. Então galera, a partida terminou desse jeito. Ficamos com 161 pontos. Nosso oponente fizeram 29. O jogo foi bem legal. Bem emocionante. Gostaram desse tipo de vídeo? Deixem seu like. Compartilham. Se inscrevam. Deixem seus comentários aí, que é muito importante. A gente vai trazer para vocês aí mais e mais vídeos nesse estilo. Beleza? Então até a próxima. Tchau e fui!